A EA Sports quase enganou a gente, mas ela trouxe de volta o melhor pacote do jogo O super pacotão que garante um jogador da Tote 94 a 97 Que o Rick já ganhou um ralandinho aqui e tá de volta E também já tá disponível pra fazer a troca do bulletizada E olha, eu vou falar que você é um ótimo MC Mas talvez não compense tanto porque ele é um G93 Não compensa eu comprar as cartinhas pra fazer Mas se você já tiver, aí sim compensa E o inscrito do canal me chamou lá no meu Instagram A EA vai participar do vídeo hoje Lembrando, esse é o único Instagram verificado do Rick Então faz a boa EA Sports no melhor pacote do jogo Vamos ver o que a EA planejou pra nós Se liga nessa novidade que o Rick traz pra vocês A plataforma da Bumz A melhor plataforma pra você fazer sua fezinha nos jogos de futebol E na Bumz ainda tem diversos jogos online Onde você pode divertir Mas o Rick entende muito de futebol Eu amo futebol e você também A gente vai na página de esportes Tem vários tipos de esporte aqui na Bumz Futebol, tênis, basquete E pra você se registrar é bem simples É só clicar lá em cima em cadastro E aqui você vai preencher com seus dados tudo certinho Um e-mail, um telefone, uma senha Mas o mais importante é que no código promocional Você vai tá colocando o Rick Dallas E eu disse que a Bumz era a melhor plataforma Se você colocar o meu código no link que tá nos comentários fixado Simplesmente você vai ganhar 30 reais Pra fazer a sua primeira aposta Olha que coisa boa é só na Bumz O campeonato espanhol Baita jogão Real Madrid contra Girona Quem ganhar vai disparar na liderança E eu acredito Tá pagando muito pro Girona Eu confio na Zebra Então faça igual o Rick Se divirta Venha para a Bumz O link tá nos comentários fixado Lembrando Jogue com responsabilidade É só pra maiores de 18 anos E rapaziadinha é o seguinte Tô aqui na conta do Maninho Que nós vamos fazer a história pra ele O pacotão voltou Já sabe que o Rick faz a boa O nome do Mandinho é Entre o Juan Corintiano Tropa E esse precisa Tá com o G92 Mas ele não tem nenhum jogador Tropinha Se liga nisso Olha o time do Mano Ah Rick Ele tem jogador sim Ele tem um goleirão 95 É Tropinha Só o goleiro dele é 95 Minha Tropinha E olha que nem talpado O resto dos jogadores é tudo 90 91 E ele não tem mais também Ninguém na lista Tropinha Olha isso rapaziada O Maninho só tem um jogador No time dele Tropa Olha isso Minha Tropa No banco de reserva Então simplesmente Ele não tem praticamente nada Mas o Rick vai fazer a boa Pra ele Apenas 3 jogadores Aqui do time dele É negociável Minha Tropa O resto é tudo inegociável Até o goleirão dele É inegociável Então vamos fazer a boa Vamos tá abrindo Aquele pacotão insano Pra ele Também vai vir jogador Inegociável Mas se vir um 97 A gente tá muito feito E mesmo ele não tendo quase nada de jogador O Maninho sempre faz as missões Então ele mereceu de verdade O Rick vai tá pegando esse passe estrela pra ele Então já deixa o likezão na humilda Porque o Rick Dallas faz isso Por causa de vocês Que apoiam o conteúdo Adquiri pra ele aqui Tropinha FC Point A gente tá comprando um mega pacotão Tropinha 4 mil FC Tá na conta Vamos pegar o pacotão Dá pra comprar duas vezes Então tomara que a EA Sports Faça a boa E se você quer ficar gemadão assim também É no Rei dos Coins E aqui no sitezão deles Você encontra todos os tipos de jogos Que você pode colocar um diamante pra você Umas joias Um FC Points E também comprar seus Gift Cards E o melhor é que chega na hora É rapidinho Simplesmente sensacional Você pode escolher o valor exato Nem em outro lugar você encontra isso É só aqui no Rei dos Coins Hoje o Rick vai pegar 300 reais Pra adquirir o passe E adquirir os melhores Peques E olha só Já chegou meu Gift Card É só eu resgatar Agora eu copio o código E coloco na Play Store E eu já tô gemadão Então não perca tempo Ficar gemadão aí no Rei dos Coins O link tá na descrição Vambora então Tropa Vem com o Rick Já tô aqui no pacotão Ah, é o melhor pacote Deixa o like Que o Rick gosta de fazer história E eu gosto de abrir os melhores Peques Mano, é muito satisfatório Abrir pacotão Ainda mais se aí Ele mandar um Gullet Mandar um Ronaldão Um Maldini Um Eusébio Lionel Messi Se vir argentino Tem que ser o Messi Minha tropinha Quem confia rapaziada Melhor hora do dia Hora de abrir pacotão com o Rick Vem ídolo Vem ídolo Vamo Lembrando É um primeiro pacotão Com jogador ali E depois o bônus Vamo ver Vamo E aí Básico Beleza Da Índia Acho que é Índia Mano Não sei Vem um back O primeiro pacotão Não veio coisa boa Tranquilinho Só alguns jogadores aqui Pra usar de treino Pra usar nas trocas Agora É a hora do mega pacotão Quem tá confiante Lembrando A gente vai ter duas chances Duas chances Duas chances Minha tropa Essa é a primeira No brilho Vem ídolo Vem ídolo Vem ídolo Vem ídolo Vamo Argentino Croácia Atacante Ídolo 9 e 4 Soque Beleza Ganhamos um atacante 9 e 4 Soque Vem o mais básico Opa Ganhamos um goleirão Oblak Ganhamos um Muziala 9 e 1 Também tropa Ganhamos um goleirão Oblak E ganhamos um Muziala Beleza minha tropinha Coisa boa Dá pra tá utilizando nas trocas também Mas o importante é que ganhamos um baita atacante pro time do mano Simplesmente um atacante com Mano Que baita atacante Sem de finalização O cara é um monstro Vamo pro segundo pacotão agora minha tropinha Naquele pique O primeirão veio um 9 e 4 E era o mais básico que tinha pra vir Agora manda um 97 E Vamo e e esportes Manda um 97 E Coisa linda Surpreende nós E aí Vamo Vem ídolo Vem ídolo Opa Dá champions não mano Aí não Dá champions não Camarões Volantão É isso Zambanguissa Mano Tá ligado Zambanguissa O homem Vem a lenda Tá baju no time Tá baju no time do mano Coisa linda Dias Vem ídolo Ele precisar Ele precisava de um zagueiro Tropa Ficou muito bom Ficou muito bom isso Valeu E aí Certinho Minha tropa Era o que a gente queria E como eu disse pra vocês Tá vendo lá O grátis Zero barra Trinta Ele vai ganhar Seiscentas joias Por trinta dias Vamos resgatar aqui O primeiro dia Então no total O Rick Dallas Vai dar pra ele Dezoito mil joias Resgatado agora O passezão Minha tropa Comprado né Comprei o passe pra ele Agora vamos resgatar Um De Bruyne Um Dembélé do passe E vários outros jogadores E recompensa Tá ligado Minha tropa Merece muito o seu like Eu já falei Vocês apoiando o conteúdo É que o Rick continua Vambora então Minha tropa Tá resgatando aqui pra ele Quer vender pro Wine Cês já tão ligado Belga da Tote MC Do maior time Atualmente No momento Maior não Melhor Master City Kevin De Bruyne Minha tropa E vai Vou usar no time É óbvio Vamos ganhar um Mascherano E vamos ganhar também Esse Dembélé Que também é um ponto Ele não tem ponta Minha tropa Então tá resgatado aqui O Dembélé Ele não tinha ponta Agora vamos resgatar Tudo de uma vez O time do Maninho Agora vai ficar incrível Tropa Sério mano Ele merecia né Minha tropa Cê viu como é que o Rick analisa as contas Eu analiso Merece Então vambora E aí Já manda mais pra nós Mais um da Tote Inglês Bellingham Bezagueiro Stones Ah ele já tinha Stones Ele já tinha um Stones Mano Eu já tava Tirando Stones dele Do time Mas ganhamos Um Mascherano Opa ganhamos Até um Benzemazinho Ali também Tropinha Se der pra vender A gente vende Mas o importante É que a gente ganhou Um Mascherano Rapaziada Dá pra upar o time Vamos voltar pra loja Minha tropa Porque a gente ganhou Mais FC Points Com o pacotão Do passe Ganhamos as joias Também Vamos abrir esse pacotão De Tote Garantido aqui Um 87 a 97 Por 5 mil joias Eu já ganhei coisa boa aqui Inclusive na live de ontem Ao vivo Eu ganhei um 94 da Tote Por 5 mil joias Será que agora o Rick Também consegue Minha tropa Coisa linda Vem Tote Vem Tote Quê? Não mandou nem telão Ah meu Deus E aí Não mandou nem telão Mano Simplesmente Eu fui iludido Com esse pick Rapaziada Mas nesse aqui Eu confio 1500 FC Points Pra zerar Tropinha É o que o Rick Ganhou do passe E aí Aqui tem que vir telão Porque é 90 mais Mas eu quero um 93 pra cima 93 pra cima É bom né minha tropa Vamos E aí Manda um lateral direito Manda um Carlos Alberto Lateral direito E aí Vamos Vem ídolo Vem ídolo Vamos Vamos ver Opa Eu sou um ponto esquerda Sonaldinho Vamos 93 Simplesmente sensacional Pai Vamos Iê Sonaldinho 93 Baita posição Ainda mandou um lateral esquerdo De marco Que eu vou vender E farmar E farmar umas coins Ai papai Fala Ai Nunca decepciona O melhor Pacote Do jogo Bora do mercadão Minha tropinha Ganhamos jogador De meio de campo Então eu vendi o Goretzka dele Vendi o Rice também Benzema que a gente ganhou Minha tropinha No final O Rick fez mais 30 milhões de coins Pra ele E tamo com 33 E eu posso fazer o que eu quiser Sendo que o time dele Já tá com muitas posições Ganhas novas Mas eu ainda posso escolher uma Pra trocar E sinceramente Rapaziada A posição que o Rick vai querer trocar Vai ser a de lateral direito Que ele tem um Arnold lá Mas é inegociável Aquele Arnold que ganhou de graça Minha tropa Vou tentar pegar pra ele aqui Um jogador mais qualidade Minha tropa Tipo um Friponga talvez Mano Friponga Não sei mano A verdade Minha tropa É que o Rick tá pensando Em pegar pra ele Minha tropa Mas tem lateral direito aqui Tropinha Um Friponga 9-4 Totalmente de graça O Maninho já tá quase completando Alisson goleiro Ele não precisa Porque ele tem um Ederson 95 Então se ele pegar esse Friponga Aí sim Ele já vai ter um lateral direito Bom Então o Rick vai mudar Outra posição Ah então o Rick vai tá colocando O MC no lugar dele Minha tropa Eu conversei com ele Ele disse que não gostou Do Lampard gratuito Que aí Deu de graça Então vou tá pegando aqui Pra ele Um MC E eu conheço um MC Qualidade Que é esse Milinkovic Savic Esse cara é qualidade Então vou adquirir ele Pro meio de campo Do Maninho Aí sim Agora o time dele Tá bonito Porque a lateral direito Vocês já sabem Ele pega o Friponga lá E essa dica E essa dica é muito importante Que o Rick sempre dá nos vídeos Minha tropa Ele tem muito jogador Inegociável Todos precisam upar Tropinha Mas o Rick vai tá upando O De Bruyne Porque ele é negociável Então se o Maninho Depois quiser vender Esse Masquerando Vai fazer o De Bruyne dele Valer um pouco mais Então é por isso Que o Rick Sempre tem O privilégio E coloca Na escolha De colocar no jogador Negociável Tá bom tropinha? Então vamos upar O De Bruyne dele Pro 95 Coisa linda Um baita jogador De Bruyne Tá ligado né? Vamos melhorar O passezão dele Ai papai É o Kevin De Bruyne 5x5 de perna Sensacional Vou upar o jogador Que a gente comprou Um baita MC Minha tropinha Se liga nisso Tá treinado Rapaziada Um mano 9x5 de ritmo 9x5 de finalização Mano é quase um culit Sabe que o culit É assim né? Todas as estets Dele aqui É simplesmente Nivelada Muito bom E esse Milikovic Savic Também é muito bom Tropinha E o time do Maninho Era S Sem jogador nenhum No banco Tropinha na reserva 9x2 de G Mas agora o time do Mano Transformado Pelo Rick Dallas Tá aí 95 Sensacional Agora ele tem muito jogador Pra fazer troca Até usei jogador Em treino Mano Troquei o ataque dele Inteirinho Troquei o meio De campo dele Inteirinho E acrescentei Um zagueirão Pra ele novo Aqui Simplesmente Sensacional Tropinha Foram 7 jogadores Trocados O time do Mano Tá simplesmente Incrível Mano Espero que ele goste O Rick Dallas O Rick Dallas Fez a boa E vou testar Esse timão Agora Na prática Também Porque sabe Tem atacante novo Que o Rick nunca testou Vamos ver Esse canhotinho No ataque E a temporada Vai acabar hoje Tropa Olha lá em cima Em menos de 24 horas Acaba a temporada Maldinho Coisa linda Vamos Vamos Meu Centravante Tá lá Tropinha 2x0 Pra nós O homem briga O homem vai no corpo No físico Na raça Centravante E o Dembélé Também é um baita assistente Dembélé é isso Velocidade Solta a bola Pro finalizador 2x0 Pra nós Fácil Olha meu zagueirão Olha meu zagueirão E já deu pro meu atacante E ele é canhoto Tá E ele é canhoto Tá Ah Eu tentei super chute Bugou Tropa Aí não foi culpa do jogador Foi culpa do Rick Nosso centravante Olha o Kevin De Bruyne Vamos De Bruyne Faz sua graça De Bruyne Faz sua graça De Bruyne Vamos Sobrou no Dembélé Tá lá Dembélé também marca Tropa 3x0 eu falei Com esse time que eu montei Todos os times Que o Rick monta Aqui pros inscritos Vocês tem que chegar Na lendária Vai Sonaldinho Briga Sonaldinho Briga Sonaldinho Bela Sonaldinho Bela Sonaldinho Vamos O Bajo tá querendo O Bajo tá querendo Mas meu centravante Não tem como Não tem como Não tem como É o melhor centravante Pro time do Maninho mesmo Cê é louco Ele tinha um mané O Padinho tinha Mas esse centravante Que é brocador E olha que nem Tá upado Porque faltou Mas querendo Mas cê tá ligado É o Tote É Tote Ídolo Prime Tá lá Só que do 4x0 Pra nós Ai papai Rapaziada E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado O Maninho O Maninho deve ter gostado Muito do time dele É nóis Se inscreve no canal Se você é novo Te espero no próximo vídeo Tamo junto É nóis Ativa o sininho de notificação Rick Dallas Na voz Não esquece papai Jesus Te ama E o Rick Também E se por acaso Você perdeu Meu último vídeo Clica aqui Que você vai gostar Bastante E vai apoiar O canal Do Rick Dallas E vai apoiar